E aí rapaziada, XTzão, últimos dias dela no canal, estamos indo lá para Navegante Santa Catarina, entregar para o novo dono dela, e bora lá né, 800k e meio pela frente, mas vamos que vamos, bora acelerar, bora levar a bicha lá, e é nóis, fiz 6.000km nela, lá em 2013, está com 30.000km agora, fazer a trip aqui, para ali para abastecer, e vamos embora, rapaziada, estamos saindo de São Paulo, o tanque cheio, e vamos embora né, a moto ficou bem pesada, é diferente de pilotar, e com o macacão ainda, com as coisas ficam mais estranhas, mas, como eu vou, trazer, aí eu estou indo de macacão, entendeu, como eu vou trazer outra moto, carai, os caras estão mal cruzão hoje velho, não está dando espaço não, para os outros passarem, vamos lá, estamos aí, na estrada certo, de estesão, a braba, partindo lá para Navegante Santa Catarina, saindo de São Paulo, acho que vai dar uns 700km, sei lá, vou dar uma sofrida, dava para ter ele de Salveiro, dava, mas, eu prefiro ir de moto mano, criar um conteúdo da hora, uma viagem da hora, vai, eu faço em um vídeo só né, mas, não dá nada para mim, tem gente que faz 3, 4, 5, 50 vídeos de uma viagem só, eu foda-se, faço em um só e deixo, mas, estamos indo para lá, de estesão vai numa média mais de boa né, 120, 130, 140 por hora, tá bom, ainda mais que ela está com a traseira pesada, e fica meio estranho de pilotar, e de macacão ainda, pior ainda, nossa, como que é ruim pilotar de macacão a XC, a ergonomia do macacão, já é para uma pegada esportiva né, não é para você ficar sentado de pé numa moto, mas eu estou indo de macacão, porque tem que pegar outra moto lá, e voltar com ela acelerando, olha a frente dela balançando ó, isso é uma coisa que é ruim na XC, eu uso a calibragem recomendada, 30 a 30 né, não sei se colocasse mais calibragem melhorava, mas acho que não, porque dá uma que é uma outra coisa, aqui estamos quase chegando em curitiba mais cento e setenta quilômetros parece e bora lá né eu tô em cajati essa viagem de cedo é uma cansadinha viu ela acaba chegando no limite aí de um cento e cinquenta cento e sessenta no máximo mas acima de cento e trinta ela fica muito ruim de controlar ficar balançando muito não fica ruim de controlar só que para quem é acostumado a andar de esportiva que bagulho é alinhadinho retinho o medo dela da frente dela sair a qualquer momento é grande né então eu prefiro não arriscar quando ela dá uma balançada eu tiro a mão e mais de boa nós estamos aí na estrada as curvinhas de extensão e nunca nem tinha reparado nisso aqui faça milhares e aí só fiz a vizinha tá top pra caralho e vai chegando em curitiba já e aí rapaziada será que tá frio isso aí é louco não dá pra ver nada tio tá frio hein tô de macacão mas macacão não segura frio assim não e aí a rapaziada quase hein Ó Tamo em Barra Velha Agora deve faltar Sei lá uns 50 quilômetros Não sei exatamente Aí tamo chegando em Balneário Camboriú Pensa no frio que eu tô passando Rapaz Tá frio hein É rapaziada Chegamos hein Balneário Camboriú Fazia uns dias que eu não vinha pra cá hein Vamos Parar no apartamento de um amigo meu ali Eu nem lembro mais andar pra cá Será que era que eu tinha que cortar pra lá Vou parar lá no amigo No amigo meu Pra tirar as coisas E ir buscar uma Uma comida e tal Bater um rango né Eu não lembro Andar mais aqui Eu acho que pra lá É o Itajaí Mas é fácil descer aqui pra baixo Rapaziada tamo aqui em BC mano Vamos lavar o chistezão Embora pelo vídeo parecer que não está suja Mas está bem suja Tá vendo De pertinho O moto preto é assim É vamos dar uma lavadinha nela Deixar ela no talento Vai lá pra entregar pro novo dono Já já ele vai ter Ela lá na casa dele E vai ser feliz Então aqui vamos Bora lavar E aí rapaziada Já era hein Tá zero bala Isso é louco Partiu navegantes Bora entregar pro novo dono aí E ser feliz Vamos que vamos Bora Aí rapaziada Ó Matinha lavada Travessando a Ferreboot aí Daqui a pouco tamo lá Entregar a moto pro dono aí Continou Tá pra ficar feliz Chegando Quer dizer Já estamos em navegantes né Mas estamos chegando Na casa do Dono do estesão Certo Do ganhador do estesão aí Vamos ali entregar pra ele Da hora demais Realizar um sonho aí Mais um Já realizei um Vou realizar outro E mano Vamos entregar aqui pra ele Pra ver Como que vai ser né É por aqui já Tá E aí Alguém chegou Olha quem chegou E agora Acreditou? Mano Parabéns irmão Chegamos Chegamos E aí mano Tudo bom? Tá filmando aqui Já dá um salvinho Que vai aparecer no Youtube É sua tio Tá zeradinha mano Tá linda Filézinha Agora dá pra vender o Xerão Viver de XTzão Da hora demais né Boa Boa Já abaixou Marabez mano Obrigado Irmão que tá todo revisadinho mano Tá ligado como o jeito que tossou né Sim A única coisa que tem que trocar de tudo aí É o A lente do pisca ali Então Encomendei mas não chegou De resto Bodoc tá pago Final 3 Não, 6 de manhã, 6, né? Eu falei, gente, é uma porrinha Não apostou nada Cadê ele? Aí daqui a pouco eu vejo o cara lá apostar Eu apostou, eu falei, mira, tá Não, tava bem louco Acordei numa ressaca do caralho Bom, rapaziada Esse daí que é o novo ganhador da motoca Parabéns, Jonathan Valeu por acreditar, né, mano? Às vezes a galera não acredita muito Mas isso aí Acho que agradeço pela oportunidade Acho que agradeço a oportunidade E tu dá essa chance pra gente E a sorte de ganhar Uma bichinha E é nóis, rapaziada, tamo junto Se gostou do videozão, já deixa o like Vamos que vamos, bora pra próxima Tui